Muito custo? Pouco? Ou nenhum dinheiro guardado? Muita gente está assim, hein? No caso de pessoas com mais de 60 anos, pesquisas apontam que equilíbrio, equilibrar tudo isso é a melhor saída. Riquisséries apresenta, no fim das contas. Sra. Antônia e a Dona Letícia são aposentados. Para passar o mês dando conta de pagar as despesas, tem sido necessário se manter na linha. Apertado, bem apertado. Dá na conta? Dá na conta. A maior parte das despesas, mercado e farmácia. Eles não têm o hábito de anotar as contas. Guardam uma quantia para deixar de reserva e só depois compram algo. Tem que guardar porque a gente tem medo também de precisar de uma emergência, né? E não ter também, né? Então tem além... A gente espera um pouquinho, sobra um pouquinho, então guarda um pouquinho, mas é difícil. As pessoas hoje, acima dos 60 anos de idade, são os menos inadimplentes. Ou seja, eles possuem dívidas, mas eles conseguem pagar elas sempre em dia. Só que se por um lado isso parece ser muito benéfico, tem um outro ponto que precisa ser analisado. Infelizmente, por conta da idade, elas não conseguem realizar compras a longo prazo. Ou seja, fazer um financiamento de um carro, comprar algo mais caro, fica difícil. E segundo esse economista, é algo que reduz o poder de compra. Outro fator que é muito triste, mas se leva em consideração na ordem de um financiamento, é a idade do indivíduo. Então, pessoas com mais de 60 anos têm uma dificuldade muito grande de fazer um financiamento de longo prazo. O financiamento imobiliário para essa geração, para essa faixa etária, é muito complexo. As taxas de juros tendem a ser mais altas. E o que mais complica, o valor, a quantidade de parcelas que ela teria, é menor do que uma pessoa com 20, 30, 40 anos, poderia pagar. Cuidar das finanças é uma das responsabilidades que esse público leva muito a sério. Ah, nós organizamos eu e ela, né? Que somos só nós dois, né? E nós, quando um pensa uma coisa, nós faz junto. Nós não fazemos nada separado, né? Você tem que ter a tua logística. Você tem que saber o que você vai gastar, quanto você tem disponível para gastar no mês. Toda uma logística de gasto, aí tranquilo. O senhor Mário se aposentou recentemente. Ele comenta que um dos pontos para não entrar em dívida é não usar o cartão de crédito. Na verdade, eu tenho um, né? Mas só no último caso, às vezes não há uma necessidade, às vezes de comprar um objeto, sei lá, alguma roupa, algum calçado, né? Aí, às vezes, no dia a dia não dá para contar com o que tem na mão. Então, nesse caso, aí fala, não, vou usar o cartão. Então, independente disso, a gente deixa o cartão quietinho lá e fala, ó, fica quietinho aí porque não é a sua vez. Já esse responsável de investimento comenta que usar o cartão de crédito acaba nem sendo um problema maior. Mas sim a falta de organização financeira. Nós precisamos ter uma fotografia daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós recebemos como fonte de renda e, especialmente, daquilo que nós gastamos. A regra universal da educação financeira é você gastar menos do que você ganha. E como que eu vou fazer isso se eu não tenho uma fotografia do meu orçamento? A partir do momento que eu tenho essa fotografia, especialmente aquelas despesas mais, que não são essenciais, que não são vitais aí, de repente, para uma sobrevivência, as supérfluas, eu posso começar a eliminar, a substituir e a reduzir. São três palavrinhas mágicas, assim, fundamentais para que a educação financeira se concretize. Mas elas só vão acontecer na prática se, de fato, eu tiver um orçamento. E não, nunca é tarde para começar a se organizar financeiramente. Se a gente olhar hoje a expectativa de vida da população brasileira, há 20 anos atrás, nós estávamos falando de uma idade em torno de 70 anos pelo IBGE. Hoje, olhando para frente, 2040, 2050, a gente está falando já de 80 anos. Então, pensando em uma aposentadoria perto de entre 60 e 65, a gente está falando de 15, 20 anos ainda de vida ativa. Legenda Adriana Zanotto